E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando mais uma vez de alguns youtubers, esses que eu sou inscrito e acompanho, vendo os vídeos deles, farei meus comentários e contar algumas coisas que eles fazem, que me chamam bastante atenção e espero que chame a atenção de vocês também, como o meu ver, chamar a atenção de vocês, tá? Todo mundo se dando bem. É o seguinte, hoje eu vou falar de Vlad, do Área Secreta, e estarei falando também do Balean, que é daqui de Salvador. O Balean, Salvador não, ele é de Lauro de Freitas. Balean foi o cara que, recentemente eu vi um vídeo dele, tem um tempinho, onde ele foi andando de uma cidade a outra, mais ou menos isso, e ele realmente saiu de uma cidade a outra andando. agora, ele andou, acho que uma média de oito quilômetros, né? Nesses dois quilômetros ele saiu de Salvador, e logo de frente ele veio até Salvador, só que lá no farol da barra, ele saiu de um polo a outra, da orla de Salvador. E, nessa brincadeira, tem que ter outros vídeos, né? O Balean começou, eu tenho alguns vídeos dele no final, quando ele começou, ele fazia esse tipo de coisa que eu faço hoje, né? Que é conversar com a câmera, conversar com vocês, né? E ele conversava muito com, também com o cameraman dele, né? O cara que segurava a câmera, o cara interagia com ele. E, depois de algum tempo, ele começou a se juntar com outros youtubers, e começou a investir, quer dizer, ele fez uma brincadeira mesmo aqui em Salvador, no qual ele marcou ali no Jardim de Alá com alguns seguidores dele, né? Alguns inscritos dele, e quem chegasse primeiro, ganhava um valor em dinheiro, e foi um boy-boy, né? Já o outro vídeo que eu vi dele, foi que ele se enterrou até o pescoço, mas não deitado, em pé, na areia, lá em Itapuã. Nesse vídeo, ou não lembro se foi esse vídeo mesmo, ou se foi um vídeo depois, anterior, ele estava nadando e, de repente, ele não nem viu, né? E passou próximo a ele, de onde ele estava, um tubarãozinho, né? Que leve. Esse tubarãozinho não chegou a fazer nada com ele, tanto é que ele continua fazendo vídeos, e cada vídeo agora mais de novo que o outro. Ele fez um vídeo, recentemente, no qual ele saiu de São Paulo, de Umba, e veio pra Lago de Freitas, né? Na Bahia, de Umba, onde deu aproximadamente R$ 6.000,00. O cara comprou com mais pedágio, que ele pagou e tudo, foi mais ou menos isso que ele gastou. Lá em São Paulo também, ele se juntou com o Vlad do Área Secreta, e lá ele fez alguns vídeos, né? Um deles, esses vídeos que eu me lembro, foi o fato de ele ter pego parte do que ele arrecadou do youtuber, no vídeo que ele tinha feito, e deu pra entregadores do iFood, né? O único que teve, eu lembro, que ele deu, se não me engano, acho que foi R$ 300,00, o cara ficou bastante emocionado, porque o cara não tinha dinheiro nem pra botar dinheiro na moto. Foi legal isso, da parte dele. Um outro vídeo interessante do Balian, foi um lance desse mesmo, que ele pegou o dinheiro do sítio que ele tinha arrecadado, do YouTube, e distribuiu com artistas de rua, lá em São Paulo. Onde, no final, ele deu um vídeo, que tinha se reato, se não me engano, pra um grupo de danças, que tava fazendo uma apresentação ali na rua, pra arrecadar dinheiro pra fazer uma viagem, pra participar de um concurso de dança, não sei a onde. Balian também fez um vídeo, recentemente, muito perigoso, que foi o fato dele entrar no Rio de Tietê, mesmo com toda a proteção, com toda a que eu achei arriscado demais, mas, graças a Deus, entre mortos e feridos, saiu tudo normal, tudo tranquilo. Houve um lance, inclusive, no qual um outro YouTuber que eu vi depois, pegou uma cena que eu não reparei, no momento em que ele tá filmando com o Vlad, o Vlad tá filmando ele, ele tá dentro do Rio de Tietê, um peixe, parece um peixe, sobe e aparece muito rapidamente ali na imagem, atrás dele, ele não viu, o Vlad viu, falou, comentou o tal. E esse cara, esse outro YouTuber, tá comentando, dizendo que é um bagri africano. Depois, se vocês procurarem ele no YouTube, vocês podem achar isso aí. Já o Vlad é mais de experiência. Como eu tô com o tempo um pouco curto hoje, eu vou fazer o seguinte com vocês. Falei de Baleã e, no próximo vídeo, o vídeo de quarta-feira, eu vou estar falando pra vocês do Vlad, do Área Secreta. Esse vai dar o que falar, tá bom? Um abraço, não esqueçam de deixar o like de vocês, se quem caiu aqui por um acaso, se inscrever aqui no canal, e comentem, comentem, porque todo comentário de vocês, no final de todo vídeo meu, aparece sempre as pessoas que comentaram a foto com o nome das pessoas que fizeram comentário no meu canal. Tá bom? A priori é isso aí, e até quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo e um abraço pra todos vocês. Fui! Um beijo e um abraço pra todos vocês.